Fica hoje aqui, passeia hoje aqui, nesse lugar Senhor Seja bem-vindo aqui, fique à vontade aqui, nesse lugar Senhor Vou me ajoelhar aos Teus pés Eu quero tocar Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus, espero que aí com vocês também, gente, esteja tudo bem, na santa e gloriosa paz do Senhor. Então gente, começando mais um vídeo aqui pro canal, acabei aqui de arrumar minha cama, tá muito linda essa minha cama, cheia de almofadas novas, né gente? As crianças ainda estão dormindo, já tomei ali meu café da manhã e agora a gente vou lá organizar a cozinha, né? Porque ontem a gente fez compra e acabou chegando em casa muito tarde, então eu só higienizei as compras e não guardei. Então tá lá na cozinha, vou lá guardar, né? Essas coisas da cozinha, também dá um jeito lá, limpar, organizar a cozinha, né? E quero depois, mais tarde um pouco, quero fazer, assim que eu terminar as obrigações da casa, né? Que eu fazer a manutenção da casa, eu quero fazer um trilho lá pra mesa da cozinha, tá? A mesa da sala de jantar, né? Porque os trilhos que eu tenho acabou ficando pequeno e aí quero fazer um trilho, né? E quero mostrar aí o passo a passo desse trilho pra vocês. Eu tenho uma encomenda de suplá pra fazer, então já vou aproveitar, né? E fazer junto. E convido você que não é inscrito no canal pra se inscrever, vir fazer parte aqui do nosso cantinho. Já deixa um like aí pra gente e vamos lá passar mais esse dia com a gente. Essa é a imagem aqui da minha cozinha, gente. Olha só que situação. A pia tá aqui cheia de louça, porque jantamos ontem e não lavei louça. A gente terminei de higienizar, porque a gente, eu resolvi, higienizei todas as compras ontem. Guardei o que era de geladeira, né? E deixei o restante aqui pra guardar hoje. Mas resolvi higienizar tudo e aí, enquanto o Leonardo terminava a janta, né? Ele fez a lasanha e o arroz pra gente jantar. E aí ficou tudo aqui. Aí aqui já tem loucinha do café da manhã. Eu vou lavar isso aqui agora. Guardar essas compras aqui, né? Pra gente começar o dia aí. Crianças ainda estão dormindo. Então, vamos lá. Trabalhar. Humilhado. Humilhado. Vendido na multidão. Desprezado. Mesmo assim, sendo adorador. Sem reclamar. Sem reclamar. Gente, eu gosto de guardar o nosso macarrão assim em vasilha de estampa. Ó, porque é a hora que eu abri, né? O macarrão ficar caído o saquinho, né? Eu vou colocar um potezinho. Esse potinho aqui do espaguete já é próprio para o espaguete mesmo. Ele sabe um quilo de espaguete certinho. Aí tem essas bolinhas aqui. São iguaizinhas. Vou colocar uma carne picada. Como eu já tenho duas vestes, vou colocar nessa trânsita aqui. É um pouco mais alta, mas tem problema não. Vou colocar uma carne picada. Tá prontinho. É um pouco mais alta. Terminei de guardar as compras. Já guardei tudo no lugar. Agora eu vou aqui lavar essas bolsinhas bem rapidinho. Aquilo que é um sonho onde realizará. O que você por muito tempo desejou. E confiando sempre que eu não sei. Acreditou que não parou. Sempre vindo ou menor. Onde irás reinar. Onde irás reinar. É o menor que Deus quer usar O menor que Ele quer falar Ele age no oposto da visão humana Ele pega o derrotado e faz o vencedor Ele tem um homem que por muito tempo O brilhado foi tratado sem amor Jogado e desprezado Mas tem em sua frente o Deus que tudo vê O Deus que vai fazer a história de mudar Muitos dessa terra vão te conhecer Louça limpa, graças a Deus já tá limpa Aqui tem um chá que tá esfriando, né? Pra mim tomar depois Tirei aqui um frango pra fazer no almoço A louça tá ali, daqui a pouco a Sarah Jordana vai guardar pra mim Porque ela já acordou Cozinha tá ok Vou deixar esse joguinho de copo aqui em cima Porque senão eu acabo esquecendo de levar E agora eu vou lhe mostrar pra vocês uma coisinha que eu descobri Fiquei triste que só mais vamos lá dar um jeito Gente, olha só aqui O corredor do jardim A situação que tá Eu fiquei muito triste quando eu vi isso Porque isso daqui São lagartinhas, sabe? Lá na minha samambaia Tá vendo? Tanto de folhinhas cortadas E de cocôzinho deles? Então Dessas samambaias aqui, ó Dessas duas Agora eu vou descer elas Vou procurar essas larvinhas Retirar, né? Pra eu poder devolver elas no lugar Porque senão, gente Come a samambaia toda Toda, toda E de vez em quando isso acontece A de lá também Então vou agora Pegar uma cadeira ali Pra eu me retirar elas lá de cima E tirar essas larvinhas delas, né? Essas lagartinhas Largatinhas E a de lá também Se inscreva no canal E aí eu retirei já a gente tá ali essa daqui quando eu peguei ela lá em cima eu já vi aqui a lagarta é enorme gente enorme e olha que o tamanho e tá vendo isso aqui começa uma baia todinha dentro de um dia e pouquinho como tudo então já vou retirar daqui vou aproveitar também e podar essas folhas mais velha dela porque eu mordei a terra e tá vindo folhas novas bonitas tá vendo aí vou retirar essas folhas mais velhas né dela e já vou tentar fazer uma adubação nela também e olha aqui gente o danadinho tamanho dele comendo toda a minha semana vai E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 essa aqui é de sorvete de açaí eu coloco os meus adubinhos aqui esse aqui é pra rosa do deserto fertilizante esse aqui pra samambaia e esse aqui pra folhagem, ele não tá na vasilhinha dele porque a vasilhinha dele é muito grande, não coube aqui dentro da minha vasilhinha, sabe então aqui eu vou colocar um litro de água e vou dissolver aqui desse adubo que esse aqui é adubo químico, não é orgânico e aí eu coloco lá desse desse adubozinho aqui, eu dissolvo aqui nessa água que vai tá aqui, um litro uma colher de sopa e aí eu vou e coloco na planta tá bom vou medir, gente, aqui nessa jarrinha aqui, um litro de água vou colocar aqui e já dissolvi tá bom um litro vou colocar aqui agora a gente com uma colher eu vou colocar aqui uma colher de sopa uma colher já cai um pouco lá dentro e vou misturar tentar dissolver isso aqui e aí eu coloco lá nas plantinhas nas samambaia e nas aventas só que as aventas elas não gostam muito de adubo químico então eu coloco bem pouquinho geralmente esses mais de cima aqui que pega menos tá bom vou dobrar aqui e colocar na vasilhinha na caixinha dele e aí quando eu desocupar eu vou e devolvo lá dentro né porque essa daqui já fica suja do adubo né essa avenquinha aqui vou já adubar ela regar ela aqui com um pouquinho e aqui eu tenho mais duas que tá pequenininha tá vendo vou regar ela um pouco essa outra aqui também e agora eu já começo a misturar né e vou colocando aqui ó nas samambaias essa aqui é uma que tava lá na sala ela tá recuperando né vou deixar ela aqui então acho que é só mais essa aqui essas duas aqui né essa e o milindre que também é uma espécie de samambaia vou colocar nela um pouco um pouco aqui no milindre e agora eu já vou adubar essas aqui né as que a gente acabou de cortar as folhinhas dela e essa lá dentro eu tenho algumas eu vou lá adubar elas também aqui gente já adubei tudo já guardei agora eu vou levar e guardar lá na área de serviço né as plantinhas as samambaia estão adubadas gente tive que vir aqui mostrar pra vocês olha como essas onze horas estão floridas olha só pra vocês ver isso que coisa mais linda as vinca né tá bem bonita também gente mas incrível como estão floridas nossa que lindeza gente essa daqui ó ela ela é uma que não é dobrada ela dá uma flor assim desse tamanho assim com rosa e vai clareando aí essa daqui aqui pertinho da cebolinha olha só que incrível a cor dela é um salmãozinho bem leve essa daqui é aquela toda dobrada olha amarela que linda que tá muito florida muito florida mesmo bem aqui do ladinho da babosa e da brilhantina tem essa branquinha que eu sou encantada com ela gente e olha só quem tá aqui bem me lambendo enquanto eu olho as plantinhas né dona bela já cuidei das plantinhas né já cuidei da casa agora vamos preparar o almoço né a gente quer preparar para o almoço hoje uma macarronese tá receitinha lá da Cissa do canal da Cissa Araújo vou deixar gente o link do canal dela aqui embaixo tá para vocês irem lá conferir o canal dela se inscrever no canal dela tá gente ela faz umas receitas maravilhosas inclusive essa da macarronese eu fico assim suculando de vontade sabe então vou preparar aqui para o almoço mas não deixem de ir lá conferir tá a receita original da Cissa tá bom casa pequenina seco de boa vontade onde os meus pés reconhecem o chão como o lau e o vento na mangueira canto uma canção de boas-vindas vou colocar a água aqui para ferver para cozinhar o macarro minha água já está começando a ferver ali vou começar de cá fazer o feijão para ele ir descongelando também aqui já está a água para ferver a ervilha e de cá o arroz também que já está cozinhando então vou deixar aqui as quatro panelinhas funcionando ao mesmo tempo enquanto isso eu vou picando de cá os outros ingredientes né gente aqui tem o macarrãozinho argola ele é bem fininho pequenininho e eu vou colocar aqui agora para cozinhar né para ele dar uma esfriadinha para a gente colocar na macarronese deixa aí o opa caiu no fogão vou misturar aqui para ele não grudar todo deixa eu já tampar também aqui minha panela do arroz e a água da ervilha já está começando a ferver gente enquanto as panelas estão lá cozinhando né eu vou picar aqui mortadela em pedacinhos a Cissa faz com presunto mas como eu não tenho presunto eu vou de mortadela mesmo né então vou picar aqui pequenininho fatiadinho sabe em pedacinhos bem pequenininhos para a gente colocar junto tá bom aqui gente já tenho aqui o macarrão cozidinho soltinho aí aqui eu tenho a mortadela picadinha mozzarela picadinha tava picando gente a mozzarela e minha mãe ligou e não teve jeito de eu filmar que tava picando a mozzarela tá milho verde ervilha e aqui é salsa picadinha vou colocar pouquinho porque o marido não gosta não gosta muito sabe eu não vou pôr muito não só mesmo pra dar um saborzinho especial vou misturar isso aqui tudo e aí já vou colocar a maionese o arroz e o feijão já tá prontinho tô terminando de passar o frango né um peito de frango de cubinhos nossa o tanto fica bonito gente que cor linda gente depois vocês vão lá ver a macarronese da Cissa tá porque tô fazendo aqui com as coisas que eu tenho em casa né gente mas a dela é perfeita maravilhosa aí vocês vão lá conhecer a dela tá agora essa maionese minha que já está acabando vou ter que abrir a outra que a gente comprou ontem lá no supermercado colocar aqui gente acabou de ficar pronta aqui a macarronese a gente pensa num trem gostoso nossa eu experimentei aqui gente é maravilhoso quem não conhece gente faça que é perfeito aqui piquei um tomate o arrozinho aqui ó já está pronto o frango aqui também o cebolinha cebolinha não é cebola e aqui opa o feijão chegou levantar vapor então vamos lá almoçar né casa gente depois do almoço vou aqui vou fazer o a encomenda de jogo americano que é nessa estampa aqui vou cortar e já costurar vou aproveitar e fazer dessa estampa aqui que ele é pouquinho tecido tá vendo ele é só um tecido estreito e comprido eu vou aproveitar pra fazer o trilho da mesa porque ele não dá nem uns quatro joguinhos de suplá mas olha tanto que é lindo né pra poder fazer um jogo americano aí não vai não vai dar então vou fazer um trilho aqui pra mesa com o restinho dele e vou cortar aqui vou dar a encomenda né aí eu tenho aqui esse molde né aqui que é tamanho padrão né que é 44 por 35 então vou cortar aqui agora e a gente vai costurar junto né aí tá aqui né o trilho da mesa aqui o o jogo americano aí eu consegui colocar pra cá gente consegui trazer pra dentro as sacolas que chegou né na sexta-feira aí tá tudo aqui e não separei ainda essa aqui de cima é a única que tá separada aí aqui esse aqui tá separado é um corte inteiro separado esse aqui outro separado e olha só quem tá aqui tava gente deitadinho aqui debaixo dessa cadeira cheguei e comecei a conversar ela saiu aí eu tenho aqui uma cadeira que me auxilia um climatizador pra ajudar no calorão né e aí tá assim lotada aqui de serviço aqui tem mais aqui no cantinho tem mais também ali é um artesanato que eu tava mexendo coloquei ali pra ficar à vista que senão eu acabo esquecendo aí aqui já tem mais que eu tava trabalhando também então vamos agora costurar isso aqui primeiro eu vou overlocar tá vou trocar aqui agora gente o pezinho da máquina tá porque tá aqui um pezinho de colocar de pregar zico aí eu tenho que trocar por um pezinho de costurar mesmo sabe aqui ó o pezinho de pregar zíper ele só tem uma lateral e o de costurar mesmo tem as duas entendeu aí eu tava pregando zíper né aqui nos vestidos aí eu vou trocar aqui agora pra poder costurar gente vou começar fazendo aqui a barra no meu trilho de mesa tá vou dobrar como é esse trilho de mesa eu já overloquei tudo certinho eu o meu tecido já era meio um pouco né então eu não vou dobrar duas vezes não vou dobrar só um tá eu vou começar aqui fazendo a barrinha a máquina tem as marcaçõezinhas aqui então eu vou aqui pegar na marcação de três quartos tá pra fazer aqui a minha barra vou dobrar o tecido pra lá e pra cá né pra eu poder começar aí eu começo aqui faço o retrocesso venho fecho aqui o quadradinho e já faço o retrocesso e continuo aqui prontinho aqui prontinho do lugar americano né que é a encomenda olha que bonito que ficou e aqui tá o trilho de mesa prontinho o trilho de mesa eu vou colocar lá na mesa agora gente pra vocês verem aqui gente ó o trilho na mesa ficou ótimo né tá amarrotadinho por conta do que foi acabou de fazer né mas agora sim ficou com tamanho legal pra mesa né aí não ficou pequeno igual os outros sem contar né gente que essa estampa é linda amei essa estampa amei amei achei que ficou ótimo muito muito bom deixa aí pra mim nos comentários tá o que foi que vocês acharam então gente já vim aqui finalizar o vídeo com vocês graças a Deus deu tudo certo ficou lindo aqui o forno o forno o trilho da mesa né a macarronese ficou deliciosa gente muito boa vale muito a pena fazer tá conferir lá do canal da Cissa tenho certeza que vocês vão amar e conferir também gente as outras receitinhas da Cissa né porque a cada um a gente melhora mais saborosa que a outra assim as que eu fiz são perfeitas e eu vejo as que ela faz gente eu fico assim com a boca cheia de água querendo também provar né das receitinhas dela então gente já vou aqui me despedir de vocês espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje fiquem com Deus que Deus abençoe cada um de vocês tchau e até o próximo vídeo